Eu já recebi muitas perguntas relacionadas a esses temas e a esses termos. Por exemplo, balaiagem, mechas, reflexo e luzes. O que são exatamente? Quando você faz mechas, que você coloca, toca e você puxa com aquela agulha de crochê e puxa os fios e aqueles fios você clareia, isso é chamado de reflexo. É legal, não é legal, é bom ou não, eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas a questão é, esse é o nome. O que está relacionado com luzes? Luzes, na verdade, o próprio termo já deve nos dar a entender que são nuances que ficam no fio, criando ali um brilho a mais, ou até mesmo um contraste, mas não tão excessivo, mas realmente algo mais sutil, num efeito de fios mais finos e criando um tom sobre tom. Quer dizer que não é nada muito contrastante. Então não é um cabelo que ele é escuro, com mechas bem claras e bem loiras e que fica algo muito em evidência. Não, mas é algo sutil, realmente criando ainda um efeito natural, mas porém visível que existe ali algumas mechas no meio, que nós chamamos de luzes nesse caso. O que é balaiagem? Se o cabelo já tem a cor natural, que é a cor de fundo, e você faz um tom de cor que é com descolorante, e você faz um outro tom de mechas que é com pó, quando nós temos três tons de cor no mesmo cabelo, nós chamamos isso de balaiagem. E existe também a oportunidade de você colocar três, quatro, cinco ou mais tons nesse cabelo. Então essa mistura de diferentes tons e diferentes produtos até, entre alguns deles sendo descolorantes ou outros colorações que sejam no meio, isso nós chamamos de balaiagem. E mechas? Bom, quanto às mechas, na verdade as mechas englobou tudo. Então se você fizer balaiagem, se você fizer reflexo, se você fizer luzes, em muitos lugares e na maioria dos lugares chama-se tudo de mechas. Mas começou-se a se chamar de mechas algo que era mais marcado. Sabe aqueles cabelos que estavam com mechas bem marcadas, como se fossem faixa de pedestre? Sabe que é cor sim, cor não, cor sim, cor não? Então, isso são mechas. E quando você tem uma mecha destacada num lugar, por exemplo, na frente, ou mesmo você consegue perceber que existem mechas largas e bem visíveis no cabelo, são mechas. Mas hoje, quando nós nos referimos a qualquer trabalho que desfiamos, ou mesmo que fazemos no costurado, ou mesmo em mechas em transparência, por muitas vezes também se chama de mechas. Mechas, balaiagem, reflexo e luzes têm o seu lugar e você pode vender sim, com cada um desses termos, com cada um tendo o seu plano de ação, para diferentes tipos de clientes. O que você oferece para a sua cliente hoje? Fala para mim, conta para mim aqui no canal, por favor, tem uma comunidade aqui embaixo que se criou e você pode entrar aqui, comentar e falar para mim o que mais você oferece. E se você está usando o termo certo e se você também coloca tudo como sendo mechas. Por favor, curta aqui também para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que todos tenham um único vocabulário e assim a gente possa conseguir se expressar melhor e fazer com que a cliente entenda melhor também o que a gente quer e a gente consiga entender também da cliente exatamente o que ela tem em mente. Tá bom? Se inscreva aqui no canal, curta por favor esse vídeo e eu te espero no próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti